Amanheceu Diz que não vai mais chover Já aprendi a perder Chegou a sua vez Estou aqui Onde sempre quis estar Devo tudo isso a ti Mas preciso voar Vou sempre ser seu Seu sorriso é meu Te peço que tenha coragem De confiar em sua criação Mamãe eu sei Moro em outro mundo sim Onde só o amor é lei Me ensinou assim Resta já Onde mora a perfeição Entre o amor e a razão Assim terei feliz Por sempre quis ser seu Seu sorriso é meu Te peço que tenha coragem De confiar em sua criação Uh, 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 uh Obrigado.